Tenho péssimas notícias. Seu avô acabou de morrer. Eu nem conhecia ele. Querem que eu vá pra Roma amanhã à noite pra cuidar das coisas dele. O que meu avô fazia? Meu último desejo é que você seja a nova chefe da família Balban. Estamos no meio de uma guerra com nossos inimigos, os romanos. É igual o poderoso chefão. Ah, sei. Não, na verdade, nunca vi esse filme. Você o quê? Olha, eu não tenho três horas sobrando. Você é a chefe. O chefe cuida um dos negócios. Eu fiz máfia, hein? A minha família cansou dessa guerra. Ai meu Deus, o TripAdvisor não mentiu. Traz mais um desse, por favor! Tchau!